Música 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 U-Rapa, 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 U-Rapa. São Paulo é um lugar que nos honra, lugar que nos juntou. Agradecimento, agradecimento, felicidade ao nosso momento. Isso é palavra, é a gente merecer. A jovem é que ao fim o nosso próximo disco de Tio. Pai, cara, é a nossa. Negária, mostra como é que eu amo a Tio. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?